A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, amigos! Esta manhã tenho uma surpresa para vocês! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais de cedo, cinco leoros! O E-BAD Gap! POPCORN! Diamanta nos Vistas Popcorns no meu Insta Eu tenho a BRETTRadio para essas bitches Eu tenho a BRETTRadio para essas BITCHES Diamanta nos Vistas Popcorns no meu Insta Eu tenho a BRETTRadio para essas Bitches Eu tenho a BRETTRadio para essas Bitches Eu tenho a BRETTRadio para essas Bitches Eu tou díainado como sempre Eu sei que Adolas não gloinhas E tu não viste o sacrifício de quando tudo que temos não existiria Foram bons e bons momentos Às vezes bebo pois quiser mas eu não esqueço Tu ligas eu não atendo Eu tô tipo DJ Télio Se é daqui eu vou seguir o meu caminho Ela irrita se eu sorrio deve pensar que eu vou voltar Bateria fraca Avisa nessa baby que eu não respondi porque a Wii fez-me desligar Ah tu crias paca? Rebola pra mim eu tenho notas e tô pronta pra despediçar Chega de conversar Eu vou voltar pro trono logo e diga o rei que é pra sair do meu lugar Diamante tá nas vistas Popcorns no meu insta Eu tenho a battery low para essas bitches Eu tenho a battery low para essas bitches Diamante tá nas vistas Popcorns no meu insta Eu tenho a battery low para essas bitches Eu tenho a battery low para essas bitches Tô concentrada mexendo o S tipo a J.Lo Popcorn ponho modo voo battery low Minha baby sabe que o papi mandou engolir tudo Começa a fuck, vai trepar paredes Emily Rose Depois relaxamos a sonhar com um milhão Ah tu crias paca? Vista também estás no hotel Miriam Dia 1 tá nas vistas E a identificação no hotel já é familiar Popcorn ponho modo voo battery low Deixa o móvel em recensão pra ninguém municar Meu mundo um dia não são mais vistos Tu não tens de amar short e we just fuck É óbvio que o diamante tá nas vistas Ela acendeu o plant depois despiu-se Fuma e não procura leva ou não leva Sabe que no meu jogo não há fair play Mesmo se ela joga de novo Morra no way Vou pegar a precha test Tu conhece a luz na minha blackface Ela pediu paus eu dei-lhe um breakfast Tu ficas de manhã então vai share breakfast Iron V da pack e na days no meu crib Ela chora e lemme se eu booty clapa Eu entrei agressivo pepe e se assinatura wepe Ela tá à espera de pepe desse néctar Wap one só rastas na minha turma não é trepe Diamante tá nas vistas Popcorns no meu insta Eu tenho a bettery low para essas bitches Diamante tá nas vistas Popcorns no meu insta Eu tenho a bettery low para essas bitches Eu tenho a bettery low para essas bitches Diamante tá nas vistas Popcorns no meu insta Eu tenho a bettery low para essas bitches Diamante tá nas vistas Diamante tá nas vistas Obrigado por assistir!